Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amado, amado, é felicidade Segurou! 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 Abasou! Abasou! Cavalo! 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 Amador, amador, mentira, coração é a felicidade. Amador, amador, minha dorão de verdade. Amador, amador, minha dorão de verdade. Tudo feliz pra ti. Amador, minha dorão de verdade. Bom, quem viu a Globo hoje viu que sou uma roupa igual a Ana e Mets. E esse cenário de cartolina, mas a intenção é chegar perto do verdadeiro. Então vamos lá, hoje na nossa estação temos várias convidadas. Vamos lá, recebam um palco da estação, Ana Carolina. E você foi me conquistando devagar. Quando eu vim, já não tinha cor no rei do ar Foi assim que nos juntamos, estranhos E no começo tudo é muito divertido Mas sempre tinha um amigo pra falar Que o nosso amor nunca foi feito Por mais que eu durme, eu não descanso Por mais que eu corra, eu não te alcanço Mas não tem jeito, eu não sei como esperar Desesperar também não vou Não vou deixar você passar Com água escorrendo meus dedos Correndo pra outro lugar 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 Aplausos 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 O que você falou que seria mexendo? É fiquíssima, numa das comerciais Mas antes da comercial eu queria mais uma música Pode ser? Lógico, pra essa galera maravilhosa Vamos falar mais um pouquinho de Ana Carolina, numa das comerciais e já voltamos Cadê o vídeo do Estatão? Tchau